Se você quer obter ajuda para o seu Hackintosh, seja no momento de uma instalação, seja no momento de criação de uma EFI, seja OpenCore, seja Clover, enfim, qualquer tipo de ajuda para o seu Hackintosh, até mesmo para ativar algum device, como uma placa de som, uma placa de rede, uma Wi-Fi, um Bluetooth, ou qualquer tipo de problema que você enfrente aí com o seu setup, reinicializando, travando, não dando boot, enfim, qualquer coisa de Hackintosh, eu vou te ensinar uma maneira de você obter alguns arquivos, e na hora de você fazer pedidos de ajuda em qualquer comunidade de Hackintosh, isso vai aumentar drasticamente suas chances de obter uma ajuda efetiva, e é claro, aí você ter o seu Hackintosh, o seu Mac OS 100% redondinho. Prazer, eu me chamo Gabriel Luquina e seja muito bem-vindo ao Universo Hackintosh, o maior canal referente a esse assunto aqui nas terras tupiniquins brasileiras, e se você quer acessar uma comunidade informada por quase 3 mil pessoas, conversando diariamente sobre Hackintosh, 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 independente da plataforma Intel, AMD, notebook, virtualizados, e melhor ainda, você pode ter acesso a uma área de classificados, vender peça, quer comprar peça, mas é claro, tem que ser referente a Hackintosh, senão não faz sentido. É só acessar o primeiro link aqui embaixo, acessar o nosso Discord, e lá dentro você tem tudo isso à sua disposição. Além disso, eu peço que você clique no like desse vídeo, isso ajuda esse vídeo a ir mais pra frente, atingir mais pessoas, e termos uma comunidade cada vez mais forte referente ao Hackintosh. E se você não é inscrito, nem preciso dizer, né? Clique aqui embaixo em subscribe, clique em inscrever-se, e faça parte do Universo Hackintosh. Chega da enrolação agora, vamos pra tela do computador. A primeira coisa, vocês vão obter aí o software chamado AIDA64. Ele pode ser obtido aqui em AIDA64.com, ele é um software pago e licenciado, mas você pode utilizar aí a versão trial dele sem problemas algum, e após acessar o site, você vem aqui em downloads, vai rolar um pouco aqui pra baixo, e vai escolher uma dessas duas primeiras opções aqui da AIDA64 Extreme. A primeira opção faz aí a instalação do software no seu computador. A segunda opção é a versão portable, ou seja, né? Aquela edição que você consegue executar, no caso, o AIDA64, em qualquer computador, a partir, por exemplo, de um pendrive. O que importa é você executar aí o AIDA64, e aqui dentro desse software, o que vocês têm que fazer é vir nessa opção aqui de report, que fica logo aqui em cima. Ele vai abrir essa telinha aqui, você vai clicar em avançar ou inact, a depender do idioma aí do teu AIDA64, e ele muito provavelmente já vai estar selecionado a opção de hardware, e é essa opção que nos interessa, porque a gente quer gerar um relatório referente a todo o seu hardware, a todas as informações aí do seu setup, e elas são cruciais pra obter qualquer tipo de informação e orientação, né? Referente ao seu Hackintosh. Então deixa ou certifica que tá selecionada a opção de hardware, clica em avançar novamente. Aqui é o formato do relatório que vai ser gerado. Pode, e até recomendo que você deixe um formato aqui em HTML mesmo, e clica em finish, ou, né, finalizar. Ele vai abrir essa outra tela aqui, vai começar a gerar todo o relatório do AIDA64 para você, e assim que ele finalizar esse processamento aqui, ele vai habilitar os botões aqui em cima. Assim que ele habilitar, a gente vai escolher a opção de save to file, né, salvar para um arquivo, e esse é o primeiro arquivo aí que você vai utilizar pra fazer os pedidos de ajuda do seu Hackintosh. Então notem que ele já apareceu aqui um monte de informação, todas, né, referente ao seu hardware, aqui não tem, né, informações sensíveis nem nada. O que você vai fazer é clicar aqui em save to file. Ele vai abrir a janela pra gente salvar o arquivo. Vou colocar aqui nesse meu exemplo, aqui no desktop, clica em save, ele vai ter salvo, né, o arquivo com sucesso. A partir daí, você pode fechar o AIDA64, e eu vou recomendar que vocês acessem o acpica.org, que é o outro utilitário que vai gerar o dump de umas tabelas chamadas tabelas da CPI, que são algumas informações de firmware, as informações de nível mais baixo do seu hardware, mas que também são essenciais pra ajudar, às vezes, quando você tá enfrentando algum tipo de problema com o seu Hackintosh. Então aqui nesse site, você vem em downloads, vem nesse menu aqui do lado, né, direito, em Windows Binary Tools. Vai clicar nele, vai abrir, né, essa opção, vai clicar nessa opção aqui pra fazer, né, o download referente. Aí esse arquivo, ele é bem pequenininho, né, no caso aí, 2 MB, ele vai baixar de maneira praticamente imediata. Após baixar, a gente vai acessar aí o diretório de downloads, e aqui em downloads, você vai fazer o seguinte. Botão direito, vou descompactar ele aqui mesmo para esse nome de diretório, que é IASL, traço in, mais essa data aqui, que é ano, mês, dia. Vai acessar esse diretório, onde tem, né, os utilitários. E aqui, um passo bem importante, você vai clicar aqui na barra de endereço do teu Explorer, e vai digitar CMD, e vai pressionar Enter. Ele vai abrir o teu prompt de comando, já direto no diretório, onde estão os arquivos que você acabou de descompactar. Isso é essencial para a gente conseguir executar o próximo passo aqui, e conseguir, no caso, executar ele com sucesso. Você vai digitar aí, acpidump.exe, espaço, menos B de bola, menos N de navio, D, S, D, T, todo, em maiúsculo, e vai pressionar Enter. Ele vai apenas pular para a linha de baixo, não vai aparecer mensagem nem nada, mas ele vai gerar um arquivo nesse diretório aqui, é o diretório que a gente descompactou ele, então a gente vai acessar aqui novamente o diretório de downloads, o diretório IASL, e notem que ele vai gerar esse arquivo aqui, ó, dsdt.dat. Esse arquivo aqui, que você precisa mandar junto, justamente aí, com o seu report do Ida64. O que eu fiz? Movi os dois aqui para o desktop, e aí entra a segunda parte desse vídeo aqui, que é você fazer aí o pedido de ajuda. Nesse meu exemplo aqui, eu vou abrir o Discord do universo Hackintosh, é um caso, se você não conheça ele e não faça parte, acredito eu que você deve sim participar, você vai fazer toda a diferença aí para você obter ajudas com o seu Hackintosh, e notem que aqui nesse lado direito, não, lado esquerdo, eu tenho problemas com o lado direito, pelo lado esquerdo, isso é muito comum com todo mundo, né, ou grande maioria, direita, esquerda, esquerda, direita, então vocês acessam ao lado esquerdo, aqui tem o menuzinho, e notem que dentre essas opções desse menu aqui, a gente tem isso aqui, que são as cerquilhas, mais esses nomes, são as salas, são os canais que existem dentro do nosso Discord, e aqui dentro do nosso Discord, a gente tem a opção de suporte ao Hackintosh, e aqui a gente vai ter Intel, a gente vai ter AMD, a gente vai ter virtualizado, a gente vai ter notebooks, a gente vai ter plataforma X99, o famoso dragão chinês, a gente tem até mesmo um canal aqui referente a EFIs prontas, como você pode ver, a lista é gigantesca, o pessoal aqui acaba sempre compartilhando todas as EFIs, que eles vão elaborando, com todas as informações aqui bem cadastradas, mas até mesmo um pré-requisito, ter todas as informações cadastradas, para apostar, no caso, a sua EFA e colaborar com a comunidade, e a partir daí você pode entrar, por exemplo, num canal aqui igual a AMD, que é o exemplo desse setup que eu estou utilizando, você vai escrever a tua mensagem aqui, né, tipo, pedido de ajuda, blá, 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 que é com toda a descrição do problema que você está encontrando, e simplesmente, o que eu vou fazer aqui? Vou deixar ele aqui do ladinho, vou pegar esses dois arquivos e vou arrastar aqui para dentro. Ele vai, no caso, aí, colocar junto, né, dessa mensagem, e daí você faz o envio. Não vou fazer o envio, porque senão ele vai pular no Discord, ninguém vai entender o que está acontecendo, né, mas aqui é apenas essa orientação para você fazer esse pedido de ajuda, e daí com toda a certeza, quem recebe esses pedidos de ajuda ali, ou o pessoal que participa dessa comunidade, vai conhecer o teu hardware, vai conhecer a situação que você está enfrentando, e, melhor de tudo, vai conseguir te ajudar de maneira efetiva a resolver os problemas com o seu Hackintosh, e você terá ele, ó, decolando e funcionando com sucesso. Então, não perca essa oportunidade, acessa a nossa comunidade do Discord, mande esses dois arquivos, que são arquivos básicos, né, para a gente conseguir te ajudar na resolução de problemas, e adicionalmente a esses arquivos, caso você esteja, né, por exemplo, dando um boot no seu Hackintosh, ele esteja travando ali na tela do Verbose, aparecendo, né, alguma mensagem na tela, o que eu recomendo? Tira uma fotinho ali com o teu celular, anexa junto a essas mensagens, tanto do report, quanto as tabelas da CPI, que é aquele CPI dump, junto a essas fotos que você vai ter, né, de erros que acontecem com o seu Hackintosh, e com toda a certeza absoluta. Vamos fazer toda a diferença, para você obter uma ajuda efetiva com o seu Hackintosh, e, é claro, ter ele aí 100% redondinho e funcional. No mais é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui! Tchau! 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 Tchau!